Joaquim Lopes recorreu à nova namorada na hora de enfrentar a cadeira do dentista. Mas não fisicamente. O ator e apresentador postou ouvindo uma música de Marcelo Figaça durante o tratamento. E brincou. Só essa música linda para me deixar calmo no dentista, escreveu ele. Ao fundo, é possível ouvir a canção Bebi, Eu Queria, gravada por ela em parceria com o Nando 3. Marcela fez questão também de publicar a postagem em seus historias. Joaquim Lopes e Marcela Ficaça foram vistos pela primeira vez juntos no aniversário de Paulo Gustavo, no início de novembro. No dia 1º de dezembro, eles foram fotogrados enquanto embarcavam no aeroporto Santos de Mundo, no Rio. No dia 1º de dezembro, eles foram fotogrados enquanto embarcavam no aeroporto Santos de Mundo, no Rio. No dia 1º de dezembro, eles foram fotogrados enquanto embarcavam no aeroporto Santos de Mundo. No dia 1º de dezembro, eles foram fotogrados enquanto embarcavam no aeroporto Santos de Mundo. No dia 1º de dezembro, eles foram fotogrados enquanto embarcavam no aeroporto Santos de Mundo. No dia 1º de dezembro, eles foram fotogrados enquanto embarcavam no aeroporto Santos de Mundo. Legenda Adriana Zanotto